Achamos muito importante essa parceria do Ministério da Saúde, Cláudia Cruz, esse projeto de itinerários do saber, pensando que vai atender as demandas do próprio território, atender todas as especificações nossas dentro. Então o pessoal está bastante empolgado e estamos bastante ansiosos. Já iniciamos e vamos dar prosseguimento agora em 2018. Vocês iniciaram pelo módulo de saúde mental? Começamos pelo saúde mental, com a formação em saúde mental e estamos iniciando agora no mês de dezembro o CASMAT. E para o próximo ano ainda temos a previsão do acolhimento e também segurança do paciente.